Baby, vê se me atende Sua casa, tô na frente Mil por hora, você sente Toda nua, só pra mim Corpo fechado, eu fui o erro Perdoa por ter sido eu mesmo Será que escolhi o ego? Puxa e passa, não me prende Não sou fácil, inconsciente Mente, eu mentia pra mim E pra você também É que eu já fui refém De alguém que brincou com os meus sentimentos Mentir pra ela também É que eu já fiz refém Deitei, rolei com o coração cheio de sentimentos E se eu visse que cê não gostava Talvez deixaria de te julgar Porque eu me lembrava quando me julgavam E era só uma forma de revir 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 Oh, 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 oh